Canal DJ Civaldo Estúdio 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 Canal OK Civaldo Estúdio Canal D j Civaldo Estúdio Eu vou beber veneno, porque ela não me quer Eu vou beber veneno, se veja com café Eu vejo eu bebo a noite, calceiro e banheiro Os dois lá bebam sempre, ela me liga também Eu vou beber veneno, porque ela não me quer Eu vou beber veneno, se veja com calceiro Eu vejo eu bebo a noite, calceiro e banheiro Os dois lá bebam sempre, eles vivem sempre O homem quando tá, vão fora na mulher Fica desmastreados, morrer é o que ele quer O meu amor também, eu já me deu fora Esse é o que morrer, só que não vai ser agora O homem quando perde o amor da sua vida Fica desmastreados, mata a cara na bebida O dia que eu amo, hoje me contaminando Eu tenho que morrer, mas hoje a gente sabe quando Vou beber veneno, porque ela não quer Eu vou beber veneno, se veja com café Se veja eu bebo a noite, calceiro e banheiro Os dois lá bebam sempre, eles vivem sempre Música Canal DJ Civaldo Estúdio Estou apaixonado Não sabe nem o que fazer Se veja eu bebo a noite, calceiro e banheiro Se veja eu bebo a noite, calceiro e banheiro Se veja eu bebo a noite, calceiro e banheiro Será que você não vê que eu só amo você Eu destino é sofrer, vou beber até morrer Só pra nunca mais te ver Se ela não me quiser, vou morrer embriagado Por causa dessa mulher Música Eu estou apaixonado Sem saber o que fazer Dizem que apaixonado Vai se ir pra acontecer Apaixonado eu vou morrer Hoje eu vivo desfregado Dormindo pelas calçadas A coisa pior do mundo É amar sem ser amado Será que você não vê Que eu amo só você Meu destino é sofrer, vou beber até morrer Só pra nunca mais te ver Se ela não me quiser, vou morrer embriagado Por causa dessa mulher Música 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 Mulher de gás você disse que vai embora Tá desprezando esse homem que ele adora Não se despreza um vaqueiro apaixonado Mulher de gás você foi embora Seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora Mulher de gás você foi embora Seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora Mulher de gás você foi embora Seu vaqueiro chora Minha princesa rainha da vaqueada Vem ficar aqui comigo Te peço não vá embora Eu faço tudo que você quiser na vida Se você for minha querida Seu vaqueiro chora 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 Mulher de gás você foi embora Seu vaqueiro chora Quando é que eu posso Seu vaqueiro chora Naquela casa onde morava eu e ela Vou tragar a porta e janela e jogar a chave fora Saio pra rua, vou me acabar na bebida Se você for minha querida, seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora, seu vaqueiro chora Onde é que você foi embora, seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora, seu vaqueiro chora Mulher de gás, você disse que vai embora Tá desprezando esse homem que te adora Não se despreza um vaqueiro apaixonado Mulher de gás, você foi embora, seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora, seu vaqueiro chora Mulher de gás, você disse que vai embora Seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora, seu vaqueiro chora Mulher de gás, você foi embora, seu vaqueiro chora Minha princesa rainha da vaqueijada Vem ficar aqui comigo, te peço não vá embora Eu faço tudo que você quiser na vida Se você for minha querida, seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora, seu vaqueiro chora Mulher, se você foi embora Seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora, seu vaqueiro chora Mulher de gás, você foi embora Seu vaqueiro chora Como é que eu faço pra festa de vaquejada Se não tem o teu lado, a mulher que eu mais adoro Já implorei, mas você tem que ir embora Mulher, se você for embora, seu banqueiro chora Seu banqueiro chora, seu banqueiro chora Mulher, se você for embora, seu banqueiro chora Seu banqueiro chora, seu banqueiro chora Mulher, se você for embora, seu banqueiro chora Na casa onde morava eu e ela Vou trancar a porta e janela e jogar a chave fora Saio pra rua, vou me acabar na bebida Se você for minha querida, seu banqueiro chora Seu banqueiro chora, seu banqueiro chora Mulher, se você for embora, seu banqueiro chora Seu banqueiro chora, seu banqueiro chora Mulher, se você for embora, seu banqueiro chora Tira seus olhos de cima do meu Tira seus olhos de cima do meu Chuva chora, seu banqueiro chora Mulher, se você for embora, seu banqueiro chora Felicidade, sentir saudade é ruim demais O meu amor está com raiva de mim Eu acho que você for embora, seu banqueiro chora Vou procurar quem me queira bem Gostar de alguém é bom demais Vou procurar quem me queira bem Gostar de alguém é bom demais É bom demais, gostar de alguém É isso aí, garotado Meu coração bate forte, acelerar Meu coração bate forte, acelerar Apaixonar de alguém é bom demais Por causa dela Por causa dela é bom demais Porque gosto tanto dela Ela não gosta de mim Essa saudade que me invade o coração Eu tô sofrendo nessa triste solidão Foi atingida Foi atingida, só me fez gratidão Foi atingida, só me fez gratidão Tira dentro do meu peito Meu pobre coração Foi atingida, só me fez gratidão Tira dentro do meu peito Meu pobre coração Ela bate sem avisar pra ninguém Sou amargurado, sinto falta do meu bem Eu vou embora nesta semana que vem Vou por esse mundo afora, procurar quem me quer bem Eu vou embora nesta semana que vem Vou por esse mundo afora, procurar quem me quer bem Essa saudade que me invade o coração Essa sofrência, essa triste solidão Fui afigida, só me fez gratidão Tirou dentro do meu peito, meu pobre coração Fui afigida, só me fez gratidão Tirou dentro do meu peito, meu pobre coração Ela foi embora, não avisa outra ninguém Eu te vendo amargurado, sinto falta do meu bem Eu vou embora nesta semana que vem Vou por esse mundo afora, procurar quem me quer bem Eu vou embora nesta semana que vem Vou por esse mundo afora, procurar quem me quer bem Esse é meu cavalo branco que eu tô gravando Cavalo de fé que eu tenho carregado mulher Aí é meu cavalo branco E fui numa vaquejada Foi lá que eu conheci Uma mulher encantada Morena cor de canela Dos cabelos cacheados Fiquei logo apaixonado por aquela mulher de gado Fiquei logo apaixonado por aquela mulher de gado Eu perguntei a morena Se ela era casada E ela me respondeu Eu não tenho namorado Ir em procura de alguém Que me dê felicidade Ir em procura de alguém Que me dê felicidade Convidei pra ir comigo Ela topou a parada Montamos no meu cavalo Pegamos logo a estrada Ele sabe a galopar Com eu e a mulher de gado Não demorou muito tempo Eu já gostava dela E ela também fingia Que já gostava de mim Me tratava com amor Fazendo muito carinho Eu pensei que o nosso amor Nunca mais ia ter fim Um dia cheguei em casa Tava tudo em nossa lata Em cima da nossa cama Tinha uma carta jogada Na carta de dia sim Quero sua compreensão Porque para outro homem Eu entreguei meu coração Porque para outro homem Eu entreguei meu coração Seleu o cavalo branco E voltei pra maquiajada Chegando logo a vestir Ela com seu namorado Passei pra falar com ela Me respondeu enraivada Procuro outra mulher Que não sou mais Sua mulher de gado Dali eu saí chorando Todo desorientado Encostei no botiquim E caí na caixa assada Abandonei o cavalo E solta de maquiajada Hoje eu vivo embriagado Porque perdi a minha mulher de gado Hoje eu vivo embriagado Porque perdi a minha mulher de gado Eu já fiz um juramento Que eu não esqueço jamais Vou deixar as caixas assadas Não amo a mulher de gado Não sabe o que é o amor E só tem falsidade Hoje eu vivo apaixonado Por uma mulher de gado Hoje eu vivo desprezado Por uma mulher de gado Eu já fiz um juramento Que eu não esqueço jamais Quando eu deixo a minha mulher de gado Não sabe o que é o amor E só tem falsidade Hoje eu vivo desprezado Por uma mulher de gado Hoje eu vivo desprezado Por uma mulher de gado Que eu não esqueço jamais Canarinho cantador, nunca mais eu vi cantar Eu também vivo sofrendo, canarinho cantador Porque perde meu grande amor Eu também vivo sofrendo, canarinho cantador Porque perde meu grande amor Vou mandar fazer o despacho, pra conquistar teu coração A saudade me maltrata, por causa daquela ingrata Teu destino é chorar A saudade me maltrata, por causa daquela ingrata Teu destino é chorar Mulher doido, afetado Tô um casaco bem curtinho Você entrou na minha vida Me deixou maluca assim É dar-se mal pra mim Você entrou na minha vida Me deixou maluca assim É dar-se mal pra mim Primeira vez que eu te vi Foi naquela vaquejada Por você me apaixonei Hoje eu vivo apaixonado Por você, mulher de gato Por você me apaixonei Hoje eu vivo apaixonado Por você, mulher de gato Mulher do jorna apertado Um casaco bem curtinho Você entrou na minha vida Me deixou maluca assim É dar-se mal pra mim Você entrou na minha vida Me deixou maluca assim É dar-se mal pra mim Primeira vez que eu te vi Foi naquela vaquejada Por você me apaixonei Hoje eu vivo apaixonado Por você, mulher de gato Sempre ser apaixonado Por você me apaixonei E você, mulher de gato Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ha, oi Rapaz, me diga quando estava soltetando Minha mãezinha e também meus irmãos Meu jibau, minha cela, meu cavalo Que eu montava Pra correr na vaquejada Meu jibau, minha cela, meu cavalo Rapaz, me diga Quando estava a vaquejada Diga, meu pai, como estava a vaquejada Diga também como estava a caiajada A bezerrada que fica lá na enganada Me lembro bem quando o papai aboiava Na ponteira do curral Berra toda bichará E tardidinha como o papai aboiava Na ponteira do curral Berra toda bichará E por saudade do velho carro de boi Que papai guardava lá no fundo do quintal E no terreiro tem um cão pra vigiar Quando é de madrugada O galo começa a cantar E no terreiro tem um cão pra vigiar Quando é de madrugada O galo começa a cantar Meu chapéu de couro Meu chicote, o bar de espora A velha casa que eu frequentava a escola Minha mãezinha, eu não esqueço da senhora Saudade me aperta o peito Por isso seu filho chora Minha mãezinha, eu não esqueço da senhora Saudade me aperta o peito Por isso seu filho chora Vindo saudade do velho carro de boi Que papai guardava lá no fundo do quintal E no terreiro tem um cão pra vigiar Quando é de madrugada O galo começa a cantar E no terreiro tem um cão pra vigiar Quando é de madrugada O galo começa a cantar Meu chapéu de couro Meu chicote, o bar de espora A velha casa que eu frequentava a escola Minha mãezinha, eu não esqueço da senhora Saudade me aperta o peito Por isso seu filho chora Minha mãezinha, eu não esqueço da senhora Saudade me aperta o peito Por isso seu filho chora E saudade de Nordeste Eu vou voltar pra ele Não me aperta o peito 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 Obrigado.